Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, cidadãos e cidadãs que acompanham esta sessão pela TV e pela Rádio Senado. Segundo a mitologia grega, Pandora foi a primeira mulher. Ela foi criada por ordem de Zeus, a divindade da mitologia grega, que, antes de enviá-la a terra, entregou-lhe uma caixa contendo todos os males do mundo, como a discórdia, a guerra e as doenças. Apesar de conter tantos males, esta caixa continha também um único bem, a esperança. Zeus, a divindade, recomendou que a caixa nunca fosse aberta. No entanto, Pandora a abriu e, antes de fechá-la, todos os males escaparam. Só a esperança não saiu. Continuou presa na caixa de Pandora. Podemos transpor essa história para o Brasil de hoje. Dilma, a primeira presidenta, criada por ordem de Lula, recebeu dele a caixa de Pandora do PT, escondendo todos os males que se verificam no governo do PT, como a corrupção, a incompetência, o aparelhamento do Estado e outros males. Tal como Zeus, Lula ordenou a Dilma que nunca abrisse a caixa, porque, se aqueles males fossem revelados, o poder deles estaria em risco. Pandora abriu sua caixa por curiosidade. Dilma a abriu por instinto de autopreservação. Dilma abriu a caixa de Pandora do PT ao redigir, de próprio punho, aquela indelével nota pela qual tentou se eximir da culpa por ter aprovado a compra da refinaria de Passadena. Tal como Pandora, Dilma achou que poderia abrir a caixa rapidamente, só um pouquinho. Ela queria tirar de lá apenas aquele mal específico, a compra da refinaria. Ela queria revelar que só participou da criação daquele mal porque teria sido enganada. Como ela não admitiria ser taxada de corrupta, obviamente, apontou um diretor da petroleira como culpado. Para se proteger, Dilma desobedeceu a Lula e abriu a sua caixa. No entanto, ao contrário do que ela pretendia, muitos outros males escaparam, muito além da responsabilidade pela compra de Passadena. Escapou o mal representado pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto da Costa, membro de uma quadrilha que desviava recursos da empresa por meio de um esquema internacional de lavagem de dinheiro. Escapou a relação de Alberto Youssef, um dos doleiros ligados a esse esquema, com o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Escapou o conluio desses dois para saquear o Ministério da Saúde, usando um lobista que, segundo o próprio André Vargas, teria sido indicado pelo então ministro da Saúde, Alexandre Padilha, hoje candidato do PT ao governo de São Paulo. Lobista esse, que foi assessor de Padilha no Ministério e que trabalhou na campanha eleitoral que elegeu Dilma Rousseff. Da pior forma possível, Dilma aprendeu que, uma vez aberta a caixa de pandorra do PT, não há mais volta. Os males escaparam e serão revelados, um por um, até não restar mais pedra sobre pedra. A mais recente revelação é a crise na Petros, o fundo de pensão da Petrobras. Essa fundação, criada para garantir a aposentadoria dos funcionários da empresa, foi totalmente aparelhada por sindicalistas ligados ao PT, atraídos, certamente, pelos altos salários pagos nos cargos de direção e também pela possibilidade de fazer negócios com recursos bilionários geridos pelo fundo. Antes de a caixa de pandorra ser aberta, ninguém lá dentro se atrevia a questionar os desmandos da turma do PT. Agora, porém, um grupo de representantes do Conselho Fiscal da Petros, vou repetir, um grupo de conselheiros, de representantes do Conselho Fiscal da Petros, viu-se compelido a denunciar uma manobra do Conselho Deliberativo para esconder um rombo de mais de R$ 3 bilhões nas contas de 2013 do Fundo Previdenciário da Petrobras. Esse Conselho Deliberativo, dominado por sindicalistas do PT e também ligados à CUT, ignorou a decisão do Conselho Fiscal da Petros, que havia reprovado as contas de 2013 por unanimidade. São R$ 3 bilhões varridos para baixo do tapete. É uma perda de R$ 3 bilhões para os aposentados da Petrobras, os atuais e os futuros, em sua imensa maioria trabalhadores, honestos e qualificados, que contribuíram e contribuem enormemente para com o trabalho da Petrobras e para com o País. Quero ressaltar, Sr. Presidente, que essa revelação sobre a Petros não me surpreende, me entristece, mas não me surpreende. Há tempos enfrento essa praga criada no governo do PT, que é o uso político dos fundos de pensões dos fundos de pensões, que é o uso político dos fundos de pensão, impedindo o repasse de eventurais superávites dos fundos para as entidades patrocinadoras. A inspiração para esse projeto foi de acabar com a injustiça imposta aos aposentados do Banco do Brasil, que viram os lucros do seu fundo de pensão, o PREVI, serem repassados para o banco, de volta para o banco, com base em uma regulamentação infralegal, claramente inconstitucional criada pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar, precursor do Conselho Nacional de Previdência Complementar, vinculado ao Ministério da Previdência Social. Inclusive, vamos ter, senador Ciro Miranda, em poucos dias, já no dia 5 de junho, se não me falha a memória, uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para tratar exatamente desse assunto relacionado ao projeto que apresentei. Meu projeto susta essa regra legal e ilegal, melhor dizendo, que prejudica os aposentados não só da PREVI, mas de todos os fundos de pensão do país, deixando claro que nenhum superávit de um fundo de pensão pode ser revertido à entidade patrocinadora, nem mesmo sob o argumento de compensar eventuais aportes. Recurso colocado pela patrocinadora, em fundo, é recurso previdenciário, que só deve ser usado em benefício dos pensionistas e do conjunto da sociedade por meio do financiamento de setores da economia, escolhidos por critérios econômicos e sociais e nunca por interesses político-partidários. Tenho ciência, Sr. Presidente, que esse projeto solucionaria apenas uma parte dos problemas enfrentados pelos fundos de pensão. A questão de fundo é o aparelhamento político dos cargos de direção e dos conselhos desses fundos. Ouço com muito prazer a parte que me pede o nobre senador Ciro Miranda. Senador Paulo Bauer, está sendo muito feliz, inclusive, na comparação e tudo o que está fazendo. Talvez a presidenta não saiba o que é caixa de Pandora, por isso que ela abriu. Na verdade, o ex-presidente Lula disse assim, não traga isso para o Palácio, isso é um tiro no pé, porque a tática, como sempre, era deixar com que a Petrobras se defendesse. A presidente, Graça Foster, um dia seria decolada, com certeza, para dar uma satisfação ao público. Ela, que é uma pessoa íntegra e não participou disso, mas ela seria a satisfação que eles iriam dar. Mas, V. Exª falou em Fundo Previdenciário, Passadena, Abreu e Lima, no Japão, Okinawa, que está com o triplo. Quantos desmandos? Quando é que isso vai parar? Por que não queriam deixar essa investigação? A CPI, ela é esclarecedora. Isso é para que nós retomemos de novo a Petrobras. E isso só vai melhorar quando tirarmos essa administração. O que está errado é a administração. Esses desmandos vão acabar. Parabéns, senador. Muito obrigado, senador Ciro. Esse é um problema recente, surgido há pouco mais de 10 anos com a ascensão do PT ao Poder Federal. No governo Fernando Henrique Cardoso, esse aparelhamento inexistia. Os fundos eram dirigidos por técnicos, muitos deles até mesmo ligados à oposição, como natural em qualquer regime democrático. Nos dias de hoje, entretanto, episódios como esse da Petros desnudam a imperiosa necessidade de uma legislação que impeça o aparelhamento e o uso político dos fundos de pensão das empresas estatais. Por isso, venho trabalhando, em conjunto com a consultoria legislativa do Senado, em um projeto de lei complementar, que visa colocar ordem na bagunça criada pelo PT e pela CUT nos fundos de pensão das estatais. Esse projeto tem base em cinco fundamentos. O primeiro, criação da figura do Conselho independente. Todo Conselho de Fundo de Pensão deve ter um integrante selecionado exclusivamente por competência, sem vínculo com o fundo ou com a entidade patrocinadora. O segundo, o processo seletivo para a contratação de diretores. Os cargos de diretoria executiva devem ser preenchidos com base na meritocracia e não na indicação política. Terceiro, inabilitação como forma de perda de mandato dos conselheiros. Hoje, mesmo se punidos com penalidade administrativa de inabilitação, os conselheiros não perdem seus mandatos. Quarto, situação absurda, que visa apenas proteger os indicados por critérios políticos partidários. Quarto fundamento, vedação a atividades político-partidárias. O projeto veta a presença, nos conselhos e na diretoria executiva dos fundos, de pessoas que tenham exercido o mandato político ou atividade partidária nos seis meses anteriores à sua seleção ou indicação. Quinto e último, responsabilização do órgão fiscalizador pela homologação de cargos do fundo de pensão. Todos os procedimentos de seleção e nomeação de conselheiros e diretores deverão ser verificados e homologados pelo órgão fiscalizador. Em breve, apresentarei esse projeto, que pode significar a redenção dos fundos de pensão neste governo e nos próximos. Espero que esses novos tempos, pós-abertura da Caixa de Pandora do PT, possam dar a esse projeto o impulso legislativo que ele merece, de modo que ele não adormeça nas comissões do Senado e na Câmara dos Deputados. Concluo, senhor presidente, dizendo que o povo brasileiro clama por ética, por boa gestão dos recursos públicos. Essa Casa não deve ser o instrumento para dar vazão a esse clamor. Ou melhor, esta Casa deve ser o instrumento para dar vazão a esse clamor. A Caixa de Pandora do PT foi aberta e seus males devem ser espiados um a um. Temos fé de que isso acontecerá e de que os dias do PT no comando do nosso país estejam contados. Afirmo isso porque, ao contrário da Caixa da mitologia, a Caixa de Pandora do PT não aprisiona e não aprisionou a nossa esperança. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.